Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada nesse vídeo é claro né, vou falar mais novidades e notícias bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale Tipo assim, hoje de meio dia eu postei um vídeo aqui no canal que eu comentei a respeito de uma cena do trailer dessa temporada Que parece né, que está tendo um vazamento lá na chaminé Chamoscantes, que no caso é a indústria do cubo E parece que está vazando ali no rio do mapa a energia do cubo Kevin, tá ligado? Então pode ser que sim ao longo dessa temporada vai ter essa mudança no mapa exatamente nesse local aí Só que é o seguinte, eu esqueci de mencionar que esse vazamento da energia do cubo pode ter uma relação direta com o evento de Halloween desse ano Porque tipo assim, todo mundo sabe que no ano passado o evento de Halloween teve tudo a ver com a ilha flutuante que estava no mapa naquela época E a ilha flutuante tem tudo a ver com o cubo, afinal é o cubo Kevin que dava energia à ilha Então quando ele colocou aquele tema de terror no mapa começou o evento de Halloween no ano passado Então quem sabe a mesma coisa vai acontecer agora nesse ano de 2019 É possível que o evento de Halloween vai começar já na semana que vem Então tem muita gente comentando que esse vazamento na indústria do cubo vai acontecer já na semana que vem Dando início ao evento de Halloween Claro né, por enquanto não é nada confirmado, mesmo assim achei uma teoria bem interessante para trazer aqui no vídeo Então se você gosta de skin de Halloween e tudo mais, fique ligado porque provavelmente o evento vai começar já na semana que vem E galera, agora trocando um pouco de assunto, eu quero comentar sobre a nova história do jogo Tipo assim, você sabe que durante o primeiro capítulo, da primeira temporada até a temporada X Teve a história envolvendo o visitante, o meteoro, o foguete, o ponto zero e tudo mais Mas com o lançamento desse novo capítulo, uma nova história vai começar, uma história totalmente diferente E já tem indícios no mapa do que vai se tratar a história do jogo ao longo desse capítulo 2 Tipo assim, lá no norte do mapa, perto do farol, numa pequena ilha, você encontra um avião totalmente destruído Com certeza o avião caiu nessa ilha, tá ligado? E tipo assim, nesse avião tem esse símbolo aí E olhem só, lá no passe de batalha, na segunda categoria apenas, você encontra exatamente esse símbolo como um spray chamado EGO No caso, E.G.O. Então no caso, são três letras, com certeza tem algum significado Então, mano, possivelmente, essa empresa, nessa corporação, vai ter tudo a ver com a história do jogo ao longo dessa temporada E não é só isso, ao redor do mapa todo, tem vários postos avançados dessa mesma empresa EGO Assim como no caso, né, do Robomira, lá na sétima temporada, durante o capítulo 1 Mas agora, não tem nada a ver com o Robomira, né? Só que, mano, tem um detalhe bem interessante Que na categoria 51 do passe de batalha, tem outro spray, com uma outra logo, chamada Outer A.L.T.E.E Então no caso, também tem significado essas cinco letras E no caso, pode ser outra instituição, né? Outra corporação, que vai ter alguma coisa a ver com a história do jogo nessa temporada É claro que ainda estamos na primeira semana do capítulo 2 Então não temos como cravar de fato, né? Qual que vai ser o assunto da história do jogo ao longo dessas próximas temporadas Mesmo assim, é um detalhe a ficar muito atento E, mano, outra parada interessantíssima do mapa Fica numa montanha de neve muito alta Tem uma montanha gigantesca lá de neve Que lá embaixo você encontra uma espécie de bunker gigantesco E na frente desse bunker metálico, tem uma catraca E do lado, né, tem exatamente o símbolo dessa corporação Ego Então, mano, tem muita gente comentando que dentro desse bunker gigantesco ali Tem uma espécie de monstro ou algo do tipo Claro, né, por enquanto não é nada confirmado ainda São apenas especulações e teorias da comunidade Então fique à vontade, né, para deixar nos comentários a sua teoria A respeito do futuro da história do jogo, né? Qual que você acha que vai ser o assunto aí das próximas temporadas do Fortnite Battle Royale E já que eu falei sobre a corporação Ego, olhem só Em todos os postos avançados de expedição deles no mapa Você pode encontrar esse veículo aqui Esse veículo tinha até aparecido no trailer do Paz de Batalha, né? E quando ele tinha sido vazado, eu comentei que poderia ser um veículo lançado nesse capítulo Para nós poder dirigir Só que, na verdade, é apenas um detalhe visual no mapa dessa temporada Só que, mesmo assim, a galera está pedindo que essa caminhete vire um veículo mesmo Porque, mano, nessa temporada, eles removeram muitos itens de mobilidade O jump, o kickante e tudo mais Então a galera está necessitando de mais algum veículo no jogo, pelo menos A galera está pedindo apenas que esse seja um veículo Para quatro jogadores no máximo E não precisa ter absolutamente nada Não precisa ter arma, não precisa ter foguete Não precisa ter boost, não precisa ter drift Nada, apenas um veículo Para nós podermos, digamos que, se movimentar mais rápido pelo mapa E pelos comentários A galera está apoiando demais essa ideia aí no Reddit, tá? Então deixa embaixo nos comentários Se você concorda, se você acha que isso tem que ser um veículo lançado no jogo Ou se você acha que não tem que ser, né? Você tem outra ideia Fica à vontade para deixar nos comentários também E eu quero falar agora, mano Sobre um novo segredinho colocado no jogo nesse capítulo Todo mundo sabe que no antigo mapa Tinham várias fogueiras espalhadas nele As fogueiras ainda estão nesse novo mapa Só que elas estão um pouco diferentes Antigamente, você só podia usar uma fogueira uma vez Quando você acendia ela, né? Ou alguém acendia Ninguém mais podia reacendê-la depois, tá ligado? Só que dessa vez, você pode fazer isso Como dá para ver na imagem Você agora pode reacender uma fogueira que já foi utilizada Pagando 300 de madeira É, é bastante material, tá? Só que mesmo assim, vale muito a pena Caso você esteja com pouca vida E material sobrando, você pode gastar Para reacender uma fogueira Achei uma dica bem interessante Para mostrar aqui nesse vídeo E bom, outro segredinho do mapa dessa temporada É um novo bunker Exatamente O maldito bunker ainda está nesse novo mapa do jogo Não é exatamente o mesmo bunker Mas é muito parecido Lá perto de Via do Varejo Lá no cantão do mapa mesmo Você encontra no meio de algumas moitas Um novo bunker Que ele é muito idêntico Só não tem as janelinhas, tá ligado? Então, mano, eu não sei o que a gente quer fazer Porque no capítulo 1 Eles colocaram um bunker na terceira temporada E não aconteceu absolutamente nada com ele Até mesmo com aquele bunker Lá no Bioma da Neve E agora já foi encontrado esse bunker Perto de Via do Varejo E pelo que eu notei Foi encontrado outros bunkers Nesse mapa também Então, será que dessa vez Os bunkers finalmente Terão participação na história do jogo Ou mais uma vez Nesse capítulo 2 Eles não vão ter nada a ver Com o jogo Vão ficar apenas ali no mapa Para a galera criar teorias E nada acontecer, né? Enfim, só o tempo dirá Essa resposta para a gente E eu quero aproveitar agora Já que eu mostrei esse arbusto Ao redor do bunker Tipo assim, no mapa Tem vários arbustos, né? Como esse espalhados Que no caso É um arbusto bem grande E, mano, esse arbusto Olhem só Uma dica bem importante Ele pode tirar o dano de queda Isso mesmo Tipo assim Eu não sei se vocês sabem Mas agora Você pode se esconder Dentro de fênus E de lixos bem grandes E esses dois objetos Podem tirar o dano de queda também, tá? Só que esse arbusto Também tira o dano de queda Se você não sabia Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver O cara pulou da mesma altura No arbusto E do lado do arbusto Na primeira tentativa Que ele pulou no arbusto Ele não tomou nenhum dano de queda Já depois Ele morreu pela queda Tá ligado? Ou seja É uma dica bem interessante Você pode utilizar esses arbustos Para não tomar dano de queda E na sua partida E por fim Engrazar o último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre essa matéria Que eles colocaram hoje Lá no site do Epic Games Falando sobre o modo competitivo Nesse capítulo 2 Olhem só Novidades do modo competitivo No capítulo 2 Capítulo 2 Temporada 1 Modo Arena Com uma nova temporada E um novo capítulo Chega uma redefinição total Da fama no modo Arena Como antes A Arena continuará a espelhar O foco do Fortnite Champions Series Dessa temporada Com a Arena Esquadrão Já disponível Como na temporada anterior A Arena Solo Também estará disponível A alcance a Liga dos Campeões Para desbloquear os torneios Fortnite Champions Series A atualização do Fortnite Champions Series O Fortnite Champions Series Volta no mês que vem E dará continuidade A cadência sazonal Do Fortnite competitivo A partir do dia 1 de novembro Teremos um evento Semanal de Esquadrões Com três rodadas Ao longo de quatro semanas Semelhante à temporada anterior As melhores equipes De cada região De cada semana Avançam para sinais Do capítulo 2 Temporada 1 Continuaremos concedendo pontos Com base na colocação final De cada equipe Durante o Fortnite Champions Series Para determinar A colocação da equipe Na tabela de liderança Como antes As melhores equipes Nessa tabela de liderança Também avançarão Para sinais da temporada Nessa temporada Faremos pequenos ajustes Moveremos mais vagas De classificação Para as classificatórias Individuais semanais E menos equipes Se classificarão Com base na tabela de liderança Nossos objetivos Para essas decisões são 1. Dar mais oportunidade Aos jogadores Para jogar com esquadrões Diferentes Sem prejudicar Na sua chance De classificação E 2. Manter o valor De jogabilidade competitiva Consistente Ao longo da temporada Para esquadrões Que desejam se manter unidos Além disso Não permitiremos trocas Entre equipes Classificadas As finais da temporada Acontecerão online Para cada região No dia 6 Até o dia 8 de dezembro E determinarão Os campeões Do capítulo 2 Temporada 1 Nessa temporada Distribuiremos Um total de 5 milhões De dólares em prêmios Entre todas as regiões E competições Incluindo os campeonatos Por grana E novos torneios Exclusivos Para plataformas Oh louco Isso aqui é um negócio Interessante hein Esquenta para o Fortnite Champions Series No fim de semana Antes do FNCS começar Teremos o esquenta Para o Fortnite Champions Series Um torneio de treino Sem prêmios Em dinheiro Entre com seu esquadrão Para testar suas novas rotações Aprimorar suas habilidades E se preparar Para o lançamento Das competições Dessa temporada Então se você joga Ou se você conhece alguém Que joga muito Modo competitivo Fique ligado Porque agora Terão algumas mudanças Interessantes Em quesito aí De classificação Tá ligado Então é importante Vocês darem uma olhada Nessa matéria Claro o link Vai estar aqui Na descrição do vídeo Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua teoria A respeito Dessa nova história Do jogo Nesse capítulo 2 E também Se você gostou Do vídeo É claro Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para um amigo seu Que adora saber Das novidades Para lhe deixar Nos comentários A teoria E opinião dele também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui